Fala pra mim como é que tá lá fora, fala pra mim como é que tá o mundão A presença de vocês aqui, deixa mais leve meus dias na prisão Esse é o grito do meu aniversário, e eu completo 31 de idade Infelizmente não vai ser show, pois eu me encontro atrás das grades Vovó Cida fica despreocupada, fica tranquila que eu nem quando vem Ai que saudade da vovó Helena, da gatinha, pedindo seu L1 também Minha princesa me faz um favor, dá uma passada no meu Instagram Gosto uma foto do baile lotado, diz que estou com saudade dos meus fãs Fala pra mim como é que tá lá fora, fala pra mim como é que tá o mundão A presença de vocês aqui, deixa mais leve meus dias na prisão Esse é o grito do meu aniversário, e eu completo 31 de idade Infelizmente não vai ser show, pois eu me encontro atrás das grades Vovó Cida fica despreocupada, fica tranquila que eu nem quando vem Ai que saudade da vovó Helena, da gatinha, pedindo seu L1 também Minha princesa me faz um favor, dá uma passada no meu Instagram Gosto uma foto do baile lotado, diz que estou com saudade dos meus fãs